eu hoje vou ter o prazer de pregar com essa beldade aqui do meu lado vai atrapalhar vocês de prestar atenção porque é muito linda mas eu vou pedir que você se esforce pra gente pregar a palavra de Deus junto ela, ela, gente, essa menina finge que ela é tímida é a pessoa mais doida que eu conheço, é a Patrícia e Deus sabia que pra um perturbado precisava de uma ensandecida, né? e eu estou então muito feliz de hoje poder pregar com ela uma mensagem que a gente quer ler com você no Salmo 128 quem ama a Bíblia aqui? quem sabia que o coração da Bíblia é o Salmo? o Salmo é o coração da Bíblia o que é Salmo? orações que eram cantadas ou canções que eram oradas então tudo que você lê nos Salmos era música, letra de música e aí eram cantadas já imaginou que louco? você já tentou cantar um Salmo desse aqui? um dia que você tiver mais crente um pouco, faz isso abre a Bíblia assim, pega o Salmo começa a cantar só Jesus vai aceitar o seu louvor mas vai ser top e o Salmo 128 é conhecido como Salmo da Família fala comigo, Salmo da Família por quê? porque eu e a Pátia hoje vamos pregar uma mensagem chamada fé nas fases fé nas fases que fase? fases da família hoje a gente quer falar de fé nas fases da construção de uma família vamos ler então o Salmo 128 sentadinho mesmo diz assim como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos você comerá do fruto do seu trabalho será feliz e próspero sua mulher será como videira frutífera em casa e seus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da mesa assim será abençoado o homem que teme o Senhor que o Senhor o abençoe desde Sião para que você veja prosperidade em Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos haja paz em Israel o projeto de Deus se chama família fala comigo família eu preciso que você entenda o quanto Deus é louco por família porque enquanto você não entender isso você não vai comprar esse projeto junto com Deus ele é tão doido com família e ele não gosta de família pequena não ele gosta de família grande que ele tinha um menino ele deu esse menino pra ter um monte de menino é verdade que menino quando é pequeno perturba muito muita necessidade muita coisa mas quando eles vão crescendo sabe o que as pessoas mais velhas falam? ai essa casa tá tão vazia ai cadê Toninho Chiquinha Ninha sumiu na primeira fase da vida a gente não sente falta de muita gente mas na segunda fase da vida você vai falar assim ai cadê a gritaiada aqui dentro cadê a confusão Deus ama a família e ele então enviou o filho dele pra morrer pra que a família dele aumentasse porque Deus ama esse projeto a família vem antes da igreja a família vem antes da escola a família vem antes da empresa a família vem antes dos seus sonhos pessoais a família é o maior projeto de Deus e porque é o maior projeto é o mais atacado é o mais atacado tudo que você vê hoje de ataque do diabo é contra a família por quê? porque pra construir uma família você precisa passar por três fases fala comigo fases da família três fases mas a chave pra passar de uma fase pra outra é a fé fala comigo sem fé impossível ter uma família gente sem fé é impossível ter uma família mas Deus está nos convidando a ter uma família assim mesmo o que eu e a Pathy queremos aqui hoje então é falar sobre fé nessas fases fala comigo eu tenho fé no projeto chamado família primeira fase que você tem que ter fé é fé no encontro daquela pessoa especial fala comigo fé no encontro mas qual é o primeiro obstáculo dessa fé no encontro é que a gente acha que encontrar alguém tem a ver só com rolar uma química e não com fé ai gostei da carroceria gostei da boca do cabelão ai gostei da forma lógico que eu não estou aqui te falando se você gosta de um perfil determinado de pessoa pode procurar não tem problema nenhum agora você precisa entender que achar uma pessoa pra você ter uma família com ela não é uma questão de química nem de física nem de biologia nem de geografia é uma questão de ah não você vai falar de novo eu sei que te agrediu falar isso mas vamos lá é uma questão de fé assim o que é fé certeza de coisas que ainda não aconteceram e a convicção de fatos que ainda não rolaram então você não tem a pessoa hoje você está namorando alguém não mas eu tenho a mais absoluta certeza está mais fácil não estar aqui conversando com você tão certo como vive o senhor os profetas do velho testamento eles falavam assim quando eles queriam falar que uma coisa era muito punkzona eles falavam assim tão certo como vive o senhor eu vou encontrar essa pessoa eu não estou falando aqui amores de acreditar é eu acredito caramba não estou falando nisso não a bíblia diz que os demônios também acreditam em Deus agora eu te pergunto os demônios tem fé em Deus não eu acredito no namoro eu não estou te perguntando isso querido eu estou te perguntando se você tem fé eu tenho fé o mais difícil eu fiz que foi encontrar meu salvador ou que ele me encontrou o punk já rolou por que eu não vou encontrar a primeira coisa nessa fé do encontro você precisa entender pode olhar cabelo rosto corpo mas a fé primeira é o que vai te permitir um encontro com essa pessoa amém? segundo o empecilho só desejamos alguém mas só oramos por esse alguém quando ele ou ela aparece gente isso é algo muito complicado sabe por que? passa a ser um encontro por coincidência uma simples coincidência por um acaso e a bíblia diz que o homem ele pode herdar tesouros e bens dos seus pais mas que a esposa ele herda é do senhor isso é pra você também mulher que as vezes fica assim ai mulher tem mania de dizer que homem está muito difícil ai muitas vezes a gente fica a caça mas nós esquecemos do principal que é orar sabe e isso é algo que tem destruído muitos relacionamentos porque você não entra no relacionamento tendo a certeza que aquela pessoa é de Deus pra você e quando você ora antes se aquela pessoa não é de Deus Deus já tira ela do caminho se você está orando e nós acompanhamos muitos jovens né Lucinho já vai fazer 24 anos que nós trabalhamos com jovens e muitos eu vou só ver de idade e muitos jovens nos procuram assim frustrados porque começaram o relacionamento e eles não oraram antes e muitos se deram muito mal por que? eu vou falar o meu caso quando eu converso com algumas moças elas vem dizer pra mim que alguns rapazes maltratam elas xingam elas falam que elas são feias horrorosas e vem perguntar pra mim se isso é certo e eu fico assim elas ficam querendo que eu responda o que eu acho querendo saber de mim o que elas devem fazer eu pergunto pra ela assim você orou antes? não você tem certeza que esse relacionamento é de Deus? não tenho não aí sabe o que eu faço? eu pergunto pra ela assim se fosse a sua filha o que você diria pra ela? porque se fosse a minha filha eu não deixaria então não entra pra um relacionamento carente demais não sabe por que? a carência é algo que pode destruir os projetos de Deus pra se cumprirem na sua vida que você está tão carente mas você não orou e Deus está te mostrando que aquela pessoa aquele rapaz aquela moça não é pra você mas a carência não te permite ver que ela não é e você está abraçando e Deus está mostrando mas você ai 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 é a última coisa que tem né pra mim então eu tenho que segurar eu tenho que segurar não entra pra um relacionamento assim só porque o casamento é muito sério e o tempo de namoro é um tempo maravilhoso eu tenho tantas lembranças lindas de namoro com meu esposo sabe de muita conversa muito bate-papo a primeira a gente conheceu a alma um do outro coração na verdade quando meu marido me conheceu ele se apaixonou pelos meus olhinhos né sim de japonês ele fala depois por esse cabelinho da Fernanda Brum que você fala mas depois ele falou que foi pelo meu coração gente pela minha alma bonita e assim é assim que deve ser com a gente nós devemos ser pessoas interessantes então entre pra um relacionamento tendo orado antes amém terceira situação que a gente precisa de fé nesse encontro é ser intencional quando você quer tirar a carteira de motorista você fala oh tropecei na carteira de motorista gente você tem que levantar e falar assim vou numa outra escola me inscrever vou intencionalmente começar a fazer aula de direção a gente é intencional pra tudo mas na vida sentimental a gente quer que aconteça um shazam sabe o que eu estou te falando aqui é o seguinte traduzindo pra português procura você está dizendo pastor que é pra eu vir pra um culto sem gente para de ser mais crente que Deus você não está vindo um culto procurar homem nem mulher você está vindo adorar a Deus mas por que não procurar pô deixa eu dar um olhar aqui véi sangue de Jesus você está num lugar você sonda uma pessoa você olha se eu te fazer uma pergunta e se a pessoa que Deus tem pra você não está sentada aqui dentro essa noite eita eita glória olha pra mim a intencionalidade é movida pela fé você só faz uma coisa intencional por exemplo tocar guitarra tocar violão eu aprendi quando eu era menino a tocar eu fiz aula minha mãe matriculou na aula eu queria fugir da aula sabe o que minha mãe fez? ela se matriculou comigo pra fazer aula comigo pra não ter desculpa de não fazer resultado eu não toco bem mas eu sei fazer um redossol 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 que apesar hoje as músicas só precisam disso redossol 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 de vez em quando um mim tudo certo se você não for intencional não pastor eu estou vivendo minha vida estou pagando minhas contas homem não é uma preocupação mulher não é uma preocupação ai eu tenho uma notícia pra você não vai dar certo não sabe o que eu estou falando sabe o que eu estou pregando essa mensagem aqui hoje porque tem muitas pessoas na casa de Deus que já estão aceitando a solteirice como uma sentença mas é pra justificar a falta de fé que eles têm porque eles colocaram na cabeça que vida sentimental é complicada com todo respeito e amor que eu tenho pra vocês sua mãe complicado era perdoar seus pecados e colocar seu nome no livro da vida e isso já rolou isso não rolou vai rolar agora aqui aplaude raiva ai pastor não é tão simples assim você tem que ter fé e essa fé tem que te levar a buscar o quarto empecilho não acreditar em você mesmo se achar feio pobre incapaz ou imerecedor gente como que você vai encontrar alguém se você não encontrou você primeiro como o que a bíblia diz lá no mandamento muito importante amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo como a você mesmo eu vou dar um exemplo muito legal que aconteceu comigo há poucos dias atrás eu estou tendo aula com a lindíssima professora Raquel Drummond de como ser guiado pelo Espírito Santo é linda maravilhosa amo demais e aí o que que aconteceu eu tirei uma foto um belo dia depois de ter tido essa aula maravilhosa fechei do Espírito Santo cheguei em casa vi aquela foto me achei tão bonita aí eu falei gente que foto bonita o que que eu fiz o que a mulher faz posta a foto não é verdade porque se tiver feia a gente já exclui logo de cara né Sara postei a foto quando foi no outro dia gente eu fui me olhar no espelho eu me olhei no espelho e eu me achei feia eu falei gente essa coisa não é de Deus não é do cão ontem eu me olhei no espelho e eu me achei linda hoje eu estou me olhando no espelho eu estou me achando horrorosa eu comecei eu lembrei da aula da professora Raquel eu falei assim eu vou declarar sobre o meu espírito a palavra de Deus estou eu lá no espelho conversando comigo mesma né eu declaro que eu sou linda que eu sou bonita que eu sou cheirosa que eu nasci para levar a glória de Deus que eu vou cumprir todos os propósitos de Deus na minha vida e estou falando olha o que eu estou sentindo aqui não é de Deus não porque eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus eu comecei a alimentar o meu espírito porque se nós andarmos por circunstâncias por momentos ah ontem eu estava bonita na foto hoje eu estou horrorosa gente a gente não dá conta não por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus aí foi até engraçado que a Mimi sem eu ver ela me filmou e postou nas redes sociais depois o Lucinho foi e me postou sabe qual que é o problema de você entrar num relacionamento querendo encontrar a sua outra metade você nunca vai ser inteiro sozinho você precisa ser uma pessoa curada de bem com a vida uma pessoa feliz que leva a glória de Deus que sabe que Deus tem planos de paz de amor de alegria sabe para a sua vida sabe por quê uma pessoa curada vai levar a cura para outras vidas também ah gente eu quero ser uma pessoa que leva a glória de Deus eu quero cumprir todos os propósitos que Deus tem para a minha família mas eu quero fazer a diferença na minha família eu não quero só que o meu marido que tenha esse pensamento de fé na vida dele não sabe a gente tem que caminhar no mesmo propósito na mesma mentalidade a mentalidade de Cristo nas nossas vidas porque quando nós sabemos quem nós somos para Deus que nós somos preciosos que nós nascemos para levar a glória dele mesmo nós passamos a nos ver de forma diferente então não dê ouvido aquilo que não é de Deus para a sua vida enche o seu coração de fé de ousadia e se olha no espelho e comece a falar para você mesmo mesmo que muitas vezes não tenha ninguém para falar mas você fala para você amém você crê num encontro você crê num encontro olha aqui o meu encontro Deus me deu essa mulher doida eu estou aqui com ela agora porque nós vivemos esse espaço sim e aí as vezes eu viro para a Pátia a Mimi sabe mas o Davi fala assim oi linda maravilhosa sabe que você é linda ela falou assim sei aí fiquei sem graça gente sabe porquê deixa eu explicar o porquê você não fica lá em casa sem graça não eu já fui uma pessoa porquê que hoje eu sou assim eu já fui uma pessoa tão complexada de tanto baixa autoestima tão ferida de me achar tão feia tão incapaz impossível de subir aqui e declarar a palavra de Deus e pregar então eu sei de onde Deus me tirou sabe por isso eu posso chegar e falar aqui e falar para você isso porque não é uma pessoa que é orgulhosa que é vaidosa não pelo contrário é pelo que Deus fez na minha vida isso que é bonito amém é para a glória de Deus amém